Você já pensou que só temos uma casa? Que quando sai fumaça pelo escapamento do carro ou da chaminé de uma indústria, ela vai parar nos nossos narizes e pulmões? Ou que quando queimamos a Amazônia, estamos queimando um pouco da nossa casa, do nosso ar e lar? As evidências científicas mostram que as doenças causadas por poluição foram responsáveis ao menos por cerca de 9 milhões de mortes prematuras em 2015, mais que 3 vezes as mortes por AIDS, malária e tuberculose. O aumento do número de casos de doenças infectocontagiosas, como a dengue, por exemplo, também são intimamente ligados com o fato do nosso planeta estar aquecendo. Não existe um planeta B, e em muitos aspectos a humanidade já passou dos limites com o planeta Terra. Assim, a saúde planetária está focada em caracterizar as ligações entre as perturbações causadas pela humanidade nos sistemas naturais da Terra e os impactos resultantes na saúde pública. E o que nós, profissionais de saúde, podemos fazer quanto a isso? Venha compreender como a saúde do planeta e a saúde humana se relacionam com o nosso curso EAD sobre saúde planetária. Assim, apesar de termos muitos desafios, as mudanças climáticas e a saúde planetária são a nossa melhor janela de oportunidade para mudarmos o futuro. Esperamos você para o curso EAD de Saúde Planetária. E aí E aí E aí E aí